Dona Sônia Eu voltei pra te encontrar Que saudades do colégio Novidades pra contar Matemática, aula prática Muito estudo de gramática Acabou-se a brincadeira Vamos todos estudar Meu professor, estou aqui de novo Mais um ano escolar Passei, tomei banho de mar Ganhei namorado, mas voltei pra estudar Oh, minha geografia Eu voltei pra te encontrar Que saudades do colégio Novidades pra contar Matemática, aula prática Muito estudo de gramática Acabou-se a brincadeira Vamos todos estudar Dona Sônia, ao quadro Meu professor, estou aqui de novo Eu voltei pra contar É isso aí Amém lá